Música Esse quadrão é feito de componentes aí do global, vamos ver o que vai dar Vamos subir aqui agora Vou passar em cima ali Tem que o barco, que puto Uma jogadinha, já maroto Vambar, vambar Música 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 Vamos lá, vamos lá. Olha o círculo, pegou a linda. O que é isso? O que é isso? Enemies recon, aircraft spotted. Recon activated. They shot at the upper hand. Do not let them win! A mobilidade recon-aircraft. A mobilidade recon-aircraft. Enemies recon-activated. O que é isso? 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 O que é isso?